Hoje de madrugada teve o último show da Expo Centenária em Presidente Prudente e a dupla sertaneja Jorge e Matheus animou o público. Dá uma olhada. Apesar de ser o último dia da festa, nada de tristeza. O público lotou o recinto Jacotozelo para a Expo Centenário de Presidente Prudente. É muito bom, né? É um momento de descontração pra gente. Tá maravilhoso. E o que não faltaram foram opções no evento. Mais de 50 empresas aproveitaram a oportunidade para apresentar os produtos. No Parque de Diversões, as crianças foram as que mais se empolgaram com os brinquedos e jogos. Já na Praça de Alimentação, dezenas de comerciantes de toda a região e até outros estados puderam oferecer seus produtos. Tudo isso fez com que o evento fosse um sucesso, homenageando a cidade. Bastante gente, o povo bonito, a família. A festa de Presidente Prudente, isso que é importante. Porque quem participa não é só jovem. É jovem, é família, é criança. Isso que é muito importante. Momento mais aguardado da noite ficou por conta da dupla Jorge e Matheus. Antes do show, o cantor Jorge conversou com o SBT Interior e falou da história com o Presidente Prudente e do gostinho especial de tocar no aniversário da cidade. Parabéns de verdade por ser essa cidade tão bonita, tão rica, com pessoas que recebem tão bem quem vem de fora. Já no palco, a dupla, que conta com um repertório voltado para o romantismo, empolgou e emocionou uma arena lotada. Muito bom, adoro. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Agora à tarde, o recinto de exposições ainda está aberto ao público.